Salve extraordinários e extraordinárias, podcast Like Us Training chegando com você. Tá na área. Na área, vocês já ouviram, Eduardo Ross está aqui com a gente. Salve. Eu sou o DA, diretamente da cidade de São Paulo, para o Brasil, o mundo inteiro. Um salve a todos vocês do YouTube, das principais plataformas Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer. Tamo junto, todos vocês aí, não importa a sua preferência. Só esteja com a gente, o Like Us Training. O seu feedback está começando. Eduardo Ross, como é que foi a semana aí, meu querido? Salve, DA. Semana é aquela coisa, né? Foi aquela maravilha de sempre. Boa definição. Semana, aquela coisa. Aquela maravilha que a gente está acostumado. Bastante trabalho aí, né? A gente não se viu desde a semana passada, a gravação passada, mas bastante trabalho. Um pouquinho de infraestrutura aí em casa. Se mantendo ocupado, voltando agora que está acabando a tal da quarentena, né? O negócio das máscaras e tudo mais. Então, curtindo um pouco mais de liberdade, apesar de não ter saído, feito farra nenhuma. Não sair para zoar. Fim de semana nem nada. Mas, DA, Like Us Training. O feedback, especificamente, a gente tem uma premissa, uma quentinha realmente que é o quê? E não quentinha da pergunta ou do que a gente vai discutir, mas a quentinha no sentido de que é feito para ajudar o extraordinário. É para o extraordinário se desenvolver a partir da dúvida do outro, a partir do que acontece. E, sim, a gente está vivendo aí um período conturbado, né? Guerra na Ucrânia. Talvez a terceira guerra mundial aí para sair, dependendo da OTAN também, o que vai fazer. Já li hoje, dia da gravação, que está vindo uma nova onda de Covid por aí. E já começou na China, mas deixa quieto, né? Vamos só ficar esperto, né, galera? Porque a gente está achando que está voltando à normalidade. Às vezes nem tanto, né? E basicamente está, só que... É, ideia... O lance normalidade é aquela palavra, né? A gente nem sabe o que significa necessariamente. Normal é um termo pouco usado, porém, na psicologia, na psiquiatria, a gente... Não existe o que é normal, né? É que nem aquela coisa de você falar a coisa, né? O que é coisa. Mas eu acho que a gente vai viver com isso, né? Vai ser assim. É o futuro do nosso mundo agora. A gente vai ter, como a gente já tem influência, tuberculose, Covid vai ser mais uma. E bola para frente, né? Vamos por aí. Vamos que vamos, porque o mundo não para, principalmente para você que acha que é o dono do mundo, né? Que acha que está acima do bem e do mal. Algo que o nosso extraordinário de hoje, que mandou a pergunta através do perguntas, arroba, likeustraining.com.br Boa, Déo. Mandou uma perguntassa, que é justamente o que a gente está começando a falar e o que a gente normalmente sempre fala aqui no nosso feedback. Ou na nossa aula last, que o senhor ainda vou fazer. Ô Déo, o lance que é muito interessante, que a gente estava até discutindo, rolou essa discussão algumas semanas atrás. Não lembro qual que foi o doutor, graça o meu, vacilo de esquecer, mas o doutor que tinha colocado lá do livro dele, a gente falou sobre isso na reportagem, como esse lance de bem e mal, o lance de certo e errado. Não existe, né? Lembra que a gente estava falando por um lado um pouco político, um lado de opiniões. Todo mundo tem opinião, todo mundo vai achar a opinião dele a correta, por isso tem esta opinião. Só que o lance que a gente sempre fala aqui é entenda que a gente tem que lidar bem com as dificuldades, lidar bem com as nossas dificuldades, porque todo mundo passa por ela. Se você quiser ser um cara mais atraente, um cara que se desenvolve melhor, mais bem ajustado, que tem sucesso com as mulheres, estilo de vida e tudo mais. Mano, como você lida com as desavenças, com as dificuldades, com as coisas, entre aspas, negativas que acontecem na nossa vida e a gente parar de enxergar assim, parar de enxergar, pô, é uma desgraça, mas eu vou me recuperar. Não, a partir do momento que você está colocando algo como ser negativo, você já está cortando o que você pode tirar de positivo daquilo. E a gente aqui no Like Us Training está dizendo, você quer ser extraordinário para sempre observar que você pode muito bem pegar, provavelmente, o que for a pior coisa que acontece na sua vida e fazer daquilo a melhor possível, né, Bel? Galera do YouTube está vendo as imagens aqui e percebendo que tem uma diquinha cultural para o povo e a pova do nosso podcast Like Us Training. No Ramones. É isso mesmo, né, para quem é fã ou para quem se interessa pelo movimento punk, mas tem muito a ver com o que você está falando, agregar uma outra situação que é o quê? Reconhecer as histórias das pessoas, reconhecer as histórias das instituições, reconhecer e conhecer tudo que cerca os nossos ídolos, porque a gente é fã, e se a gente é fã, a gente tem ídolos, e peraí, ainda estou com aquele resquício do Leste de Bucarestes, há duas, três semanas. É o DVD, é o DVD, é, é. Eu ainda estou com aquele resquício, por quê? Porque você fez um touchê falando, né, da Foice do Martelo e da Suástica. Eu achei fantástico, né, porque eu desconheci a situação, depois eu fui atrás. Assim como, porque eu estou falando nesse momento dos Ramones, porque, primeiro, muita gente passou a usar a camisa do Ramones durante um bom tempo aí, sem saber quem é a banda. Sim, aquela camisa do dólar, né, do selo presidencial, na verdade. O selo presidencial. É, gostei que ele ainda está na embalagem. Ah, não, acabei de me apossar dele, já trouxe aqui para o pessoal. E só uma outra coisa, muita gente foi no embalo de jornais, revistas, sites, e eu estou falando muita gente, e ainda vai, mas é mais no sentido de não se ligar o que realmente são os movimentos. E eu, quando eu falo movimento, pode ser que eu esteja falando também de ideologias, e muita gente acha que o punk rock é só para drogados, só para maconheiros, só para pessoas psicóticas. Mas, Odea, sabe, você quer um reflexo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, na nossa atualidade, nosso dia a dia, o mundo que a gente, cara, e eu não vou dar uma pedrada, ah, na cultura que a gente tem brasileira, não, porque eu estou vendo muito isso na CNN, NBC, CBS, ABC, que é o quê? Uma narrativa, vamos lá falar um pouco de Ucrânia, né, mas uma narrativa no sentido de que está todo mundo chegando e falando, e todo mundo, estou dizendo pessoas educadas, pessoas que têm realmente algo a agregar, chegando e simplesmente falando, não, o Vladimir Putin, ele é um cara que está, ele é louco, ele é louco, ele está fora da mente dele. E eu vou dizer uma coisa assim, se você está, embarca num discurso como esse, que ele é louco, que ele é loucão, aí desculpa, né, meu querido, você está ouvindo a notícia, está sendo manipulado por ela, e está passando toda essa, sabe, esse pedaço de ideologia. Com certeza, o que está acontecendo, esse cara, ele é muito bem assessorado, ele é muito bem informado, o cara é esse que a GB, o cara, tudo bem, se ele é um cara sanguinário, eu não vou negar isso aí, né, enfim, o que está acontecendo. Mas, com certeza, simplesmente descartar isso como um ato de insanidade, aí, meu irmão, quem está sendo insano é a gente, se embarcar nesse discurso. E quando a gente fala de símbolos, por exemplo, o lance do Aleste de Bucaresti, o Putin, ele veio nas primeiras semanas, bom, estamos nas primeiras semanas, mas quando ele fez, nos primeiros dias da invasão, ele falou que a invasão da Ucrânia era para uma denazificação, denazifying, né, para acabar com partidos nazistas, porque tem nazistas lá e tudo, e o mundo inteiro olhou, tipo assim, hã? Como assim? Tipo, meu, a gente acabou com o nazismo em 1945, já era. Tem uns skinhead aí, pingando aqui e ali alguns movimentos, mas como algo muito forte, prominente na nossa sociedade, já era. O nazismo morreu e foi enterrado. Voltando à coisa da swastika. Só que é interessante que, quando saiu lá os primeiros dias da guerra e ele falou que ia desnazificar, né, a Ucrânia, eu olhei e falei, mano, parece loucura isso aí, mas não pode ser loucura, vamos buscar mais a fundo o que que, né, o que que envolve. Aí a gente, eu fiquei sabendo sobre, ah, regimento da Azov, lá da Ucrânia, os caras que, meu, não só é um regimento e uma unidade do exército, mas eles, cara, esse pelotão, essa unidade, esse batalhão, os caras saíram fazendo algumas atrocidades, até além da fronteira da Ucrânia, na Chechênia, no Kazak e tudo mais, e esses caras, eles usam um patch, né, um símbolo, a bandeira que eles usam é um símbolo da SS. E eles andam com a bandeira do regimento deles, que eles asteiam, que eles andam lá na frente, é um Wolfgang lá da Wehrmacht, né, que então são símbolos nazistas. Aí a gente fala, não, o nazismo tá rolando e o Putin tá fazendo certo... Não, não tô falando que o Putin tá certo em fazer o que ele tá fazendo, mas olha como nos falta perspectiva na hora de ter uma opinião, na hora de julgar alguma coisa. E outra questão muito importante, que acho que a gente não esquece, que desde 1917, alguma coisa assim, Outubro Vermelho, não lembro quando foi, 18, 19, alguma coisa assim, né, a Revolução na União Soviética, quando deixou de ser Rússia, passou a ser União Soviética, países como Hungria, Romênia, que aí falou de Bucareste, né, mas Hungria, Romênia, Albânia e também muito a Ucrânia, foram povos, países que foram, assim, abusados, foram um povo que foi completamente reprimido e é um povo que hoje tem um ódio total pelo que aconteceu com eles durante a União Soviética, durante ali a Cortina de Ferro, Guerra Fria, que realmente o leste europeu virou uma miséria. Então, dá pra entender, e olha só, não é fácil até de se compreender como na Ucrânia, algo como o nazismo pode ter, pode ser visto com olhos até, sabe, melhores do que o comunismo, por exemplo, porque quando os nazistas passaram por lá no caminho de Stalingrado, eles, entre aspas, libertaram um povo muito reprimido soviético. Não que eu tô fazendo apologia ao nazismo, jamais, né, não gosto nem de ser chamado de alemão na rua, mas é uma questão de perspectiva, né, Dél? É uma questão de perspectiva, porque enquanto você tá falando, e concordo, gênero, número e grau, meu querido, mas enquanto você tá falando, eu ia te perguntar se você não lembra de alguma situação parecida, algo mais tupiniquim, algo mais próximo de 2017, 2018, 2014, 15... A gente teve o, como é que era lá no Peru, Fukushima, não, Fukushima é a usina, né, esqueci, Fukuyama, Fujimora, o Pinochet, cara, a ditadura aqui no Brasil, a gente viu isso pela América Latina inteira. Peraí, a minha pergunta foi objetiva, e o senhor tá dando uma fuga tão linda, porque eu não sei se você conseguiu traçar o mesmo paralelo, enquanto você tava falando, o que que eu pensei? Vêm os determinados discursos justamente pra assombrar, pra fazer gerar pânico, pra fazer gerar medo, e quando a gente tá falando aqui que quando há uma mudança, tal da mudança, precisa haver primeiro a mudança interna, a minha mudança, também, mas eu tô falando a interna, por exemplo, na sua casa, no seu bairro, e principalmente o que que as ações de tal governo está influindo diretamente na sua ação. A gente pode despolitizar isso muito fácil, a gente sempre tá falando aqui que quando a galera... E outra, a pergunta do extraordinário que vem aí, refere muito a isso, sobre as nossas raízes, e o que que... como a nossa cultura reage e responde a determinados elementos, dependendo do embasamento que aquilo tem. Vamos lá, sem falar enrolado, a gente fala aqui, por exemplo, de religião, e como a nossa forte, como a sociedade brasileira é calcada realmente num catolicismo muito forte, e hoje a gente tem, cara, igrejas evangélicas colocando, e a gente vem exatamente disso aí. Já caiu muito o número de praticantes da... Da católica. Da religião católica, aumentou demais exponencialmente o número de evangélicos aqui no Brasil, e dizem até que são eles ali no Congresso Nacional que fazem as principais coisas acontecerem nesse país. Sim, dizem isso. Até se isso é verdade ou não, cabe a cada um ir atrás. O que se ouve é justamente isso. Ah, o presidente da república está atendendo... A tal da bancada... A tal da bancada evangélica. Então, vamos perceber que muitas instituições, e eu chamo religião de instituição, igreja, na verdade, né? Não é nem religião, seria. Seria mais igreja. Eu chamo de instituição, até porque arrecada impostos... Não. E paga? Não. Não sei. Não, não. Não sei. Não paga, é isento de imposto. Então, vamos perceber o quanto ele entra nas mentes das pessoas, e vamos perceber que tem outras pessoas que pensam de outra forma. Sim, com certeza. E tem todo o direito de pensar, que nem a gente falou algumas semanas atrás, opinião, opinião, né, Dé? Não tem aquele ditado lá. Ó, e o que mais tem agora é opinião na internet, e tá... Eu não vou falar que tá uma chatice, que o mundo mudou. Não, porque isso já faz mais de 10 anos que tá essa chatice. Eu tô longe dessas frases de efeito. Eu quero analisar exatamente alguns comportamentos, mas vou te falar, hoje, dar a opinião é cagada. É cagada, claro. Porque a sua opinião, assim, eu vou chutar um número, mas existe uma porcentagem de vai lá, 90, 95% da sua opinião, tá errada, assim, de acordo com os fatos, de acordo com as verdades que a gente realmente busca aí no mundo. E é isso, cara, é natural. Isso vale pra mim, vale pro você, vale pro extraordinário, qualquer um aí, né, cara? E quanto mais desinformado, acho que mais ela vai, né? Ela chega ali no 99,9%, que acho que nada é 100%. O lance da informação ou desinformação passa, obviamente, pelo que cada pessoa consome. Recentemente, eu passei a seguir algumas pessoas no meu Instagram pessoal, vindo de patrocínios. Só que patrocínios em cima de coisas que eu gosto. Endossagens, endossamento. Exatamente. Então, os meus interesses fizeram que alguns links patrocinados chegassem até mim. Até porque eu não sigo tantas pessoas com o meu avatar no Instagram. Então, a tendência é ter menos coisas no feed pra ver mais stories e tudo mais. Eu, a partir desse momento, passei a ter uma enxurrada de situações que vinham pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento. Então, se eu... As informações, basicamente, elas já vêm filtradas hoje mediante o que você consome, o que você procura e tudo mais. Então, se você, por exemplo, procura desenvolvimento, atração, sedução, você já vai ser ligado diretamente aqui ao Like Us Training. Vai ser ligado direto ao www.likeustraining.com.br. Então, quando você fala em informação e desinformação, passa muito pela capacidade de a pessoa filtrar aquelas informações que são lhe enfiadas na mente. E vamos lá, D.A., a gente tem uma aí pra discutir hoje que vai passar bem por isso, né? Por como o pessoal tá interpretando aí algumas notícias que estão rolando aí. Mas antes da notícia, a gente tem uma pergunta aí do Extraordinário, é isso, D.A.? Ah, com certeza. A gente sempre traz aí uma perguntinha pra linkar com esse Feedback Lust. O Feedback Lust, o Feedback Like Us Training, tá aí pra ajudar você, assim, de acordo com a dúvida, a pergunta, o problema que o Extraordinário aí tá vivendo. Ele mandou pro perguntas arroba likeustraining.com.br, sem gaguejar, né, D.A.? E também, assim, a gente dá essa prioridade, mandou muito bem a pergunta, ele estruturou muito bem, é uma dúvida puta da hora, que vai resolver, vai ajudar muito em você aí, que tá ouvindo em casa, que tá ouvindo enquanto malha, a resolver o seu, a trabalhar o seu problema, né, D.A.? Um abraço para todos vocês, Brasil e mundo inteiro, se liguem na pergunta do Extraordinário. Salve, Extraordinários D.A. e Edward. Salve. Como vocês estão? Tudo certo por aí? Tamo junto, tamo junto. Sempre tamo junto, meu querido. Tenho 29 anos e a esposa, 27. Residimos na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. A bela Foz do Iguaçu. Um abraço para toda a Foz do Iguaçu, um abraço para todo o estado do Paraná, sul do país, Brasil inteiro, mundo inteiro. Tamo junto. Amamos vocês. Estive em Foz do Iguaçu em meados de 1800... 1800... 1800 é borra, né? Você é um vampiro, né? 1988, 89. Tem as fotos lá do lado da... Era criancinha, nem sei se tem foto, deve ter alguma coisa assim, mas era criancinha. Tem as fotos laranjas lá. Cara, eu nem lembro muito da viagem... Eu nunca fui. Mas eu lembro de alguns lances das cachoeiras, meu. Fantástico. Sim. Quem puder, visite... Uma das maravilhas, né? Foz do Iguaçu. Sim. O acaso aconteceu há uma semana, quando fomos, ele e a esposa, para um rolê para comemorar o aniversário dela. A maioria dos amigos dela são muito gente boa e de uma vibe incrível. Bom. Para continuar a aprimorar nos gloriosos ensinamentos que vocês passam, fui muito social e carismático com os colegas dela. Melhor ainda. Conversei, pedi e dei conselhos. Demos muitas risadas. Lindo. Chegou uma hora que tinha uma das amigas dela que queria tirar uma foto dela tomando um drink. Para ser gentil, eu me ofereci para tirar as fotos ali mesmo. Dei dicas de como ela deve se portar para a foto ficar, tipo mais estilo atriz, por exemplo. Porém... Lá vem. Lá vem. A esposa não gostou disso. Nem um pouco, né? Ao ir embora, ela jogou uma avalanche em mim, ficou toda estressada. Após isso, ficamos alguns dias sem nos falarmos. Quando fomos conversar sobre o ocorrido, ela exigiu que eu pedisse desculpas pela, abre aspas, falta de respeito, fecha aspas, que eu pratiquei, que no caso, o nosso extraordinário praticou. Eu disse que não ia me desculpar, pois eu não devo pedir desculpas por ser gentil com uma das amigas dela. Como vocês julgam minhas atitudes? Eu deveria me desculpar? Eu sei que me desculpando, eu estaria admitindo que errei. Ficou meio grande o texto. Não tem problema, Jorge. Não, não tem. Tá bom. Ficou maravilhoso o texto. Descreveu bem. Obrigado pelos ensinamentos que vocês passam. Tô aprendendo e aplicando sempre. Minha vida melhorou em todos os setores. Forte abraço, extraordinários. Observação dele, eles namoraram, o casal namorou por um ano e meio, estão há seis meses casados. Certo. Mandou esta brilhante pergunta, o extraordinário, aos mestres com carinho. Aos mestres com carinho. Bom, adorei o apelido. Ah, meu garoto. Você tá mandando cada vez melhor nos apelidos. Muito obrigado, meu querido. Muito, cara, aos mestres com carinho. Parabéns pela pergunta. Estruturou muito bem. O fato dele, a gente tá aqui sempre falando, né, D.A., que o fato de alguém não incluir, por exemplo, a idade, onde mora, sabe, alguns detalhes maiores, até o tempo de relacionamento, depois a observação no fim, vão fazer toda a diferença pra gente dar um feedback legal pra ele, com certeza, que ele vai conseguir fazer o mais produtivo com isso, melhorar com isso, ser um cara mais bem ajustado e tudo mais. Excelente pergunta aí. Acho que é intrínseco, complexo e vai render, vai render. O que você enxerga disso aí, D.A.? Eu acho que o extraordinário aos mestres com carinho pode convidar a esposa dele a ouvir este podcast, esse feedback, like a training, porque... Por quê, D.A.? Porque, primeiro de tudo, eu acho que o único erro dele, se é que tem erro e acerto dentro daquilo que a gente vem sempre conversando, questão de relatividade mesmo, eu acho que o único erro dele é pedir a nossa análise através de julgamento. Não, a gente não quer julgar você aos mestres com carinho, não queremos julgar ninguém que a gente traz aqui, seja através das perguntas, ou seja pelas matérias que a gente linka com o que se passa no Brasil e no mundo. Interessante, D.A., quando você fala julga, seria no fato da gente levantar aqui aquela coisa, ele errou ou não? É essa a ideia? É, tipo isso, porque muitas pessoas pedem a aprovação do mestre, pedem a aprovação do líder, pedem a aprovação de quem está comandando. Exato. Eu vejo isso muito nos grupos de Telegram, inclusive o nosso, que a gente tem exclusivo para quem é membro do Like Us Training já. Eu vejo muito as pessoas procurando o seu conceito, a sua opinião, o que eu acho. O que o Edward Ross sabe. Até porque você que está assistindo ou ouvindo a gente agora pode estar pela primeira vez ouvindo e assistindo e não sabe que o Edward tem também aparições no YouTube com vídeos, dicas sobre relacionamento, como você ser melhor com mulheres, como você relativamente conquistar as mulheres. Odear, quando você levanta a hipótese do julgamento e colocou aqui, putz, se pá não vale a pena julgar, para que a gente vai pegar e julgar? Porque, uma, ele perguntou, fiz certo, fiz errado, foi um erro ali, só que eu acho que a pergunta dele, ou a parte mais confusa, que foi interessante, e a gente já teve essa discussão também, Dear, sobre as desculpas e a questão do pedir desculpas ou não, porque se ele pedir desculpas é porque ele estaria admitindo, de certa forma, um erro, seria uma admissão, tudo bem, indireta, mas haveria sim uma admissão ali. E eu acho que é muito, cara, eu acho que é uma pergunta excelente, com várias facetas, Dear, várias. Vamos lá, quando ele vai nessa festa para comemorar o aniversário da esposa dele, eu acho que existe uma questão de que a gente pode usar a palavra para a vaidade, talvez, mas eu não quero dar pedrada na mulher dele também não, porque não é o objetivo que a gente está aqui. Mas vamos colocar aquela convenção tradicional sobre o que dizem que é o aniversário, é o teu dia. Hoje é o seu dia, não é, hoje não é sobre mim, hoje é sobre você, é o teu aniversário, hoje é o teu dia. A gente não tem muito dessas coisas assim, mas vamos supor que diferente de eu e você, Dear, quando ela está saindo, levando todos os amigos para uma balada, para um bar, para um encontro social, é o dia dela. Ela é o foco, ela é o centro das atenções, ela que tem que ser a mais linda, ela que isso tudo. Existe um lado tóxico disso, né, Dear? Porque aí a gente pensa muito aquela cultura do eu, do eu, 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 tudo bem, é o seu aniversário, é aquele um dia dos 365 que você vira ali, né, vira a chave da idade mais nova, mais velho. Eu acho que realmente é meio supérfluo, é um pouco raso, talvez, um pouco superficial, a questão do, de aniversário e de você sempre colocar uma pressão, um, cara, um foco, uma pressão mesmo, nesse dia tem que ser especial, tem que ser especial, tem que ser especial para mim, porque é o meu aniversário e tararará. Então, mas isso não tem a ver com o, com os mestres, com carinho, porque aí o problema, no caso, estaria com a mulher dele, que está armando, que armou, resolveu fazer essa data comemorativa e comemore, tranquilo, um monte de gente faz, eu não estou, eu não estou jogando pedra nisso, só que vamos lá, só pensa comigo, D.A., se ele a acompanha, os dois vão como um casal, está lá, marido e mulher, e é aniversário dela, é o dia especial dela, só que ele, como extraordinário, cheio de valor social, o cara que flerta, o cara que brinca, quebra rapó, está brincando com os amigos, o cara virou, meu, o embaixador social, na festa dela, o cara chamando cada vez mais atenção, e não chamando atenção no sentido negativo, olha para mim, mas o cara estava mandando muito bem, sendo carismático, dando conselho, pedindo conselho, conversando sobre tudo, então, automaticamente, a gente pode, presumidamente, assumir, ou presumir, que a mulher dele ficou um pouco insegura, um pouco enciumada, que isso atiçou um pouco. Eu acho que é totalmente insegura, e assim, tem muito a ver com o que você falou, sobre o meu dia, meu momento. Sim, porque aquilo é o que vai sustentar, a violação dele, ao ser mais popular que ela, no dia dela. Então, já que é para, entre aspas, julgar, vamos analisar também, sobre essa perspectiva, meu extraordinário, aos mestres com carinho, porque é importante, essa violação, da moralidade, isso eu estou pensando, do simbolismo, isso eu estou fazendo um exercício simples, que é o que? Eu estou pensando, óbvio que não dá, para você se colocar no lugar dela, mas eu estou tentando me imaginar, sendo ela, que é o que? Eu valorizo aniversário, eu quero todo mundo, no meu aniversário, me enchendo de parabéns, e me falando. Eu quero ser o centro das atenções. Eu quero ser a. A. A tal. A. 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 Exatamente. O cara. O cara. Ela quer ser a mina. Exato, exato. E assim, e a gente não vai julgar, falar que, ah, ela está errado com isso, com certeza é uma receita para desastre, por parte dela, porque se você, é, se você já está encarando uma situação, dependendo de que aquilo tenha, um puta sucesso, que aquilo dê muito bem, você está se preparando, para uma decepção, e ela fez isso com ela mesmo, e isso não tem nada a ver, com, aos mestres com carinho. Sim. Agora, mas espera aí, vamos falar um pouco do possível erro dele. Então, eu acho que faltou, já existe. Faltou tato, você achou? Eu acho que faltou sensibilidade, mas não na questão dele ser gentil, mas vamos lá, ele falou que foi gentil aquele momento, a gente não sabe se ele é gentil todos os momentos, se ele faria o mesmo por um amigo dela. Sim, mas era uma amiga dela, se ele faria o mesmo por um homem, no caso. Exato. Tá, e a gente, agora a gente está entrando na parte interessante disso aí, porque, D.A., sim, o fato da amiga ser uma mulher, o fato dele estar pegando e fazendo uma cena para bater uma foto dela, modelar e tudo mais, tirou o holoforte da mulher dele e pôs o holoforte na modelo, né, que é a amiga dela. Exatamente. Mas, D.A., a gente fala aqui, já aqui, a gente já, mano, assim, sem querer zoar muito, mas a gente já até zoou extraordinário, que chegou e falou, mano, eu falei não para o encontro com a gata, porque ela chamou a melhor amiga, a gente falou, não, quando ela leva a melhor amiga, agora é o teu momento de brilhar, é o teu momento de ser um cara da hora, mostrar realmente para a amiga dela, para a amiga dela dar o joia, sair de pininho e você levar e comer a mina, sei lá, seja lá o que acontecer. Só que o lance, é de você se dar bem com os amigos e amigas dela, tudo de positivo, tudo de excelente, porém, pode instigar aquela questão dos ciúmes, só que aí é insegurança. Pode, eu acho que instigou totalmente. Não, eu digo geral, no geral pode acontecer comigo, com você, com qualquer uma das nossas meninas, alguma coisa assim, só que isso eu acho que é um sintoma de insegurança, D.A., é insegurança dela, da sua esposa, ô mestre, com carinho. Concordo plenamente. É insegurança dela, porque assim, ah, mas aí também tem aquela questão, que amplifica talvez isso, da receita para o desastre do, é o meu dia, eu tenho que ser o centro das atenções e tudo mais. O seu exercício é muito bom, se fosse um cara tirando a foto, e se fosse uma, vai, uma cena um pouco mais, um pouco mais, humor, erótica, aonde ele está tirando foto de um amigo dela, homem, está falando, não, faz sexy, faz sexy, é, boquinha sexy, e segura o drink assim, e zoando para caralho, porque a gente fala, pô, é flertar, tem que flertar com todo mundo, né, e não alude a sua sexualidade. Se seria a mesma coisa, eu apostaria que não, que se fosse com um homem, tem uma outra situação. Se fosse com um homem, não rolaria, então entra em segurança, é, é uma aposta minha. Aí você pode entrar no esporte batting aí da vida, e fazer as suas apostas. Eu ia colocar uma outra situação para você, e se ele fez tudo isso, sem a presença da esposa? Porque é tipo, quando a esposa não estava perto, e alguém falou. E alguém falou, ou seja, olha como já muda também a perspectiva. Se liga, perfeito, você está fazendo o melhor exercício possível, mas vamos lá, quer que eu vire essa moeda? O que seria pior? Fazer na frente dela, ou fazer quando ela está longe? Às vezes, se ela acha isso um puta desrespeito, às vezes, fazer na presença dela, é pior ainda. Vamos lá, se a gente for pensar, que era o dia dela, era o esposa day, dia de princesa, nada pode dar errado, tudo tem que dar certo. Ótimo, é o que muitas pessoas buscam. E no caso, foi ele que fez dar errado, né, dela? Não, não, não é a gente que está falando, mas a mulher dele que ficou brava com isso. Assim, de novo, eu vou questionar, e não tem resposta, só o nosso extraordinário aos mestres com carinho, só ele pode responder. Ele pode ver a nuance de tudo. Que é o quê? Até onde vai a gentileza sua aos mestres com carinho? D.A., tá mito, mito. Mas ó, vou te falar uma, D.A., vamos lá. A gente está falando, né, paramos aí para pegar e fazer a tal da aula, Like Us Training, mas o podcast Like Us Training, que sai todos os domingos, e a gente começou domingo passado, vamos falar domingo que vem, e por mais algum tempo até, falando sobre valor social. Como o valor social é a ferramenta, é o aprendizado mais importante para você ser o extraordinário, o cara realmente, porque aquilo vai ensinar você a lidar com todo tipo de situação na vida, e você tirar todas de letra, não importa o quê. E a gente não chegou a falar, a refazer o episódio onde a gente fala das notas dos caras. Isso aí provavelmente vai vir daqui a algumas semanas, mas D.A., você lembra muito bem o que é um cara nota 6, né? Cara suplicativo, ai, gosta de mim e tal. E o cara nota 6 suplicativo, a gente pode colocar uma dessa. D.A., semana passada mesmo, no domingo, como em várias outras situações, D.A., a gente deu um exemplo de comprar o drink para a mina. Da mina chegar e falar, e aí, paga um drink aí, toda folgada, chegar e cobrar um drink de você, você é tipo, mano, como assim? Para você realmente ter valor social, não reagir, não ficar bravo nem nada, mas entender que ela está tirando onda com a tua cara, e falar que assim, é, então, tirar uma onda com a dela, e com certeza você não vai comprar esse drink. A gente fala sobre pagar drink ou fazer coisas para as pessoas por pura bondade. A gente fala que assim, é para você ser um cara generoso, é para você ser um cara gente boa, é para ser um extraordinário, gentil, curioso, um embaixador social que se preocupa com as pessoas e quer realmente que as pessoas estejam confortáveis e tudo mais, mas não é para ser suplicativo, certo? Agora, será que essas fotos, essa que ele deu de fotógrafo, para modelo que era amiga da esposa, será que ele foi suplicativo e se candidatou, falou, não, pode deixar daqui, eu tiro a foto, e foi o primeiro que pulou para tirar foto, e não talvez deixar para que um amigo dela, um solteirão ali, fizesse esse papel um pouco, talvez? Porque, D.A., ele pode ter tirado essas fotos por pura gente bonice, por pura generosidade, para ser legal e divertido, porque sim, se eu fotógrafo e usar uma mina de modelo, não importa quem ela seja, é divertido sim, não é legal sim. Deixa eu só resgatar essa parte, porque é interessante a gente trazer a baila, porque ele coloca, chegou uma hora que tinha umas amigas dela e uma delas que queria tirar uma foto tomando um drink, para ser gentil, eu me ofereci para tirar as fotos ali mesmo, daí ele fala que deu dicas e tudo mais, então vamos tentar fazer uma reconstituição, ela deve ter lançado para o grupo inteiro, ah, quero te dar uma foto, vamos lá, para postar, para o drink bonito, o cenário e tal, é normal isso, até aí normal, extremamente normal, comum, só que, nesse momento, ele pode ter queimado a largada, queimado a largada, daqui que eu tiro, aí seria um pouco de suplicatividade, né, aí seria suplicatividade, porque assim, e é interessante, porque a gente explica com quebra de rapor, que é para você quebrar rapor, com todos e todas, especialmente com elas, que se ela chegar passando o smartphone para você, falando, ai, tira uma foto nossa, eu já olho para o smartphone e já dou um, pede para ele ali, alguma coisa assim, tem o bobinho ali para tirar foto, é uma oportunidade perfeita para você quebrar rapor, e não ser aquele cara que vai fazer tudo que ela pede, e sim, mas a gente não pode dar uma pedrada aos mestres com carinho, por ser um cara gentil e falar, não, daqui, eu tiro a foto, e tal, e tal, só que, de novo, é a nuance que ele vai ter que fechar os olhinhos, lembrar de como foi a cena, porque se ele queimou a largada, se ele foi ansioso para cima de se candidatar para tirar foto, se aquela cena, de qualquer forma, deu a entender que ele estava sendo suplicativo, estava sendo excessivamente, sabe, aquele cara, o bonzinho, o legal, o servente para a amiga dela, pleno aniversário dela, então a gente pode dizer que sim, talvez tenha sido uma presepada um pouco de leve, por isso, D.A., a gente fala, sim, seja legal, sim, seja generoso, mas cara, é muito mais sedutor, atraente, é muito mais divertido, se você é um cara marrento mesmo, e se é um cara afogado, e vai, você vai tirar foto dela, e ela vai, é muito melhor, em vez de você levar aquela cena um pouco a sério, indo para o sexo apil, vogue, isso gato, agora faz isso, isso, e você está dentro dessa cena, não zoar, agora pega um pouco de mostarda e passa no nariz, que aí a gente, sabe, e zoar de alguma forma, quebrar esse rapor, porque quando ele está sendo muito suplicativo, parece que ele busca rapor com essa amiga dela. Então, mas nesse caso do suplicativo, eu acho que é menos pior do que a situação que você está colocando. A da mostarda? Porque se o cara começa a flertar quebrando rapor, construindo e quebrando rapor, vai piorar. Boa, D.A., mas sabe o que você está atento? Você está atento a nuance, e é o que a gente está querendo atentar a ele, porque dentro das nuances, mil coisas, podem acontecer. Um milhão de coisas podem acontecer, só que eu estou de olho, por exemplo, na idade deles. Ele 29 e ela 27. Bom, recentemente o senhor teve problema com isso, né? Onde eu quero chegar é a idade dela, por exemplo, idade ideal para ser mãe, para fazer a gestação. Eu não sei se é isso que eles buscam. Bom, então eles são recém-casados, né? Eu não sei se é isso que eles buscam, mas biologicamente é o melhor momento, o momento mais fértil, enfim, tanto para ela quanto para ele. Mas aonde você está chegando? Porque ela já é questão da idade. Eu quero chegar na situação de que a idade dela normalmente traz muita insegurança. Sim, não, eu acho... Ela traz muitos desafios para a mente dela, porque ela está, ela primeiro tem o problema, o problema da pressão própria. Sim, a do dia. A pressão própria, a pressão de ser mulher. De mulher, visual, assexual, de relacionamento. Ela tem a pressão da sociedade, e dentro dessa sociedade há nichos, porque ela recebe pressão de homens, recebe pressão de mulheres mesmo. Então, olha quanta situação mexe com a cabeça dela. mas até aí, D.A., a gente também é sujeito a várias pressões, como homens. Isso não tem a dúvida. Mas ó, e a gente está sempre falando, eu estou sempre aqui falando, como mulheres, ah, e isso não é papo de pais, falando sobre crianças, vendo como a menina fica mais alta primeiro, e ela vira mais mocinha antes do menino, e que mulheres amadurecem antes, que mulheres, elas dão um show de bola de amadurecimento, de realmente, de maturidade, para nós, para a maioria dos homens, que tem homem aí que chega aos 70, 60, 70 anos e não amadurece, né? Então, a gente passa aqui muita questão de masculinidade, muita questão de o que seria um comportamento maduro. E sim, a gente pode presumir que ele foi muito maduro, né? Foi super casual, tranquilo, social, embaixador social, e ela foi insegura e imatura. E é muito possível. Ela é mais jovem que ele, talvez, ela enxergue, sabe, alguma questão. Às vezes, foi isso mesmo, insegurança, ciúmes, velho. E, no caso, se for insegurança, ciúmes dela, aí, aí o bicho é louco, D.A. Porque aí, a segunda pergunta dele foi, eu tô certo ao não pedir desculpas? Porque agora, vamos falar um pouco sobre essa questão de valor social. Porque eu falo aqui, e a gente já discutiu, esse, essa nuance de como funciona a desculpas, né, D.A. E eu sempre promovendo aqui, pra você ser o tipo de homem que não pede desculpas pela coisa, você pede licença. E desculpas porque, ah, tire a culpa que em mim reside, né, desculpe-me. E, se você tem culpa de algo, é porque você fez deliberadamente alguma coisa errada, né, que você fez algo de má fé, que você fez algo ruim, aí, cara, eu fiz, foi de propósito, eu fiz, foi maldade, tô arrependido, e D.A., me desculpa, mano. Só que, sendo assim, se você não... No caso dele, não tem que pedir desculpa por nada. Eu também não acho ideal. Eu só acho que ele tem que fazer reflexões em cima do acontecido e detalhadamente. Com ela também, né? Sempre conversando com a sua parceira. E você, mulher, conversando sempre com a sua parceira. Eu acho que jogar, eu acho que jogar também a carta do, ah, talvez você teve ciúmes ou talvez a insegurança tua também não é o melhor caminho. A gente tá falando isso pra você, aos mestres com carinho, mas quando você falar com ela, é o que o D.A. falou cinco minutinhos atrás. É uma questão de tato. Então, se ela teve insegura, busca dar a segurança pra ela. Asegure ela, porque, cara, isso de forma nenhuma vai ser suplicativo seu. Porque isso só te dá mais poder. Porque você, no dia do aniversário, na festa, você teve total poder, autonomia, de arrancar toda a segurança que ela poderia sentir sobre ela, sobre o dia, sobre as amigas. E hoje, conversando com ela, você tem total liderança, autonomia, poder e força de restaurar toda. Então, você tá ali mandando bronca, mano. Tá indo bem. Olha aí. Tem uma outra situação que eu acabei de me atentar e aí vai cair na questão da relatividade. Cada um tem o seu tipo de pensamento. Certo? Eles namoraram um ano e meio. Muito recente. O relacionamento como um todo dela. Então, o quê? Sete, nove meses casados? Sete ou nove? Seis meses casados. Seis meses casados e um ano e meio de namoro. Até desde de se conhecer... Eu acho que não vale muito a pena a gente entrar no quão bem eles se conhecem. Então, eu ia falar... Por isso que eu usei a teoria da relatividade nesse caso, que não é a do Einstein, mas é a teoria da relatividade porque cada um enxerga de alguma forma o que é relacionamento. Então, quando as pessoas têm entendimento sobre relacionamentos, a gente acaba tendo muito mais entendimento das situações que nos ocorrem. Sim, mas não tem aquele... E a gente foge o máximo disso possível. Eu vou jogar um ditado, uma convenção, um provérbio de boteco, mas não como para você pegar e comprar e adotar isso para si, mas só como um exemplo de que você só conhece a sua esposa na hora do divórcio. Então, tipo, o cara que foi casado 20 anos com a mulher e deu errado o casamento aí na separação, aí ela vai lá, põe ele no pau e tal e isso, aquilo. Nossa, você achava que conhecia ela, achava que ela era brother, parceira, mas na hora do fuder. E isso aí eu não apoio essa linha de raciocínio. As pessoas são dinâmicas, as pessoas mudam. A sua mulher ou seu irmão ou seu pai ou sua mãe ou seu colega na hora da fúria com você somos criaturas emocionais, vai emotivamente agir dessa forma. Mas, é a questão da relatividade que você falou, é relativo. O quão bem eu conheço você, que já faz mais de duas décadas. O quão bem, sabe, eu tô com a minha gatinha já há uns cinco anos, já. O quão bem eu conheço ela. Então, tipo, vai ser relativo, depende. Todos nós temos segredos, todos nós temos segredos, assim como inseguranças. A insegurança da esposa dele botou a cabeça pra fora da água pra mostrar aquela cabeça horrível dos ciúmes. Eu ia falar disso, brother, porque vai que essa não seja a primeira vez. De várias. Um ataque de ciúmes. Dentro desses dois anos aí que eles têm, um pouco mais de dois anos que eles têm de convivência, né? Desde namoro até o casamento. Eu não sei se foi, assim, mesmo o seu texto ter ficado meio grande na sua concepção. Ainda faltou detalhe. Ainda faltou detalhe, né? Falta detalhe, mas sempre vai faltar. Não, mas se ele for colocar detalhes como esse, você vai escrever uma bíblia, né? Perfeito. Eu não quero nem focar nisso, porque eu tô levantando hipóteses, porque o caso do Aos Mestres com Carinho pode ser parecido com muitos do que vocês aí estão passando, ouvintes e ouvintas. Então, eu tô também levantando essa hipótese. Pera aí. Essa foi a primeira vez que ela teve um ataque de ciúmes. Segundo, esse ataque de ciúmes coincidentemente foi num dia especial e os outros dias especiais no ano pra esposa? Eu acho que você levantou algo muito bom e não só pelo lado do questionamento. Eu acho que tem pegando o seu questionamento, a sua linha de raciocínio e levando uma camadinha um pouco mais a fundo. Eu tô, na verdade, puxando pra gente que fica enchendo o saco das outras pessoas. Muito homem fica enchendo o saco de mulher ligando na hora errada, exigindo presença da mulher num momento que ela nunca é a carência. Eu tô também levando pra esse viés. Odear, eu acho que vale muito a pena levar por esse viés e quando eu falo levar uma camada um pouco mais abaixo, vamos pensar assim, agora eu acho que não é muito análise do caso do aos mestres com carinho. Mas vai uma dica aí pra tudo extraordinário. E essa dica eu acho que é importantíssima quando a gente tá principalmente no início de um relacionamento. Precedente. A gente explica sobre valor social, a gente explica várias diversas ferramentas, técnicas e táticas pra você se dar bem no relacionamento. agora, quando o monstro dos ciúmes põe ali a horrorosa cabeça pra fora d'água e faz a sua aparição e como o Deá levantou, é a primeira vez? É a segunda? Quantas vezes em datas? Eu acho que é o seguinte, caso essa seja a primeira ou caso você seja um cara que tá ouvindo agora o Like Us Training, tá se fazendo cada vez mais extraordinário, lidou já bem com essa situação de não achar que tem que pedir desculpas, quem tá faltando com valor, quem tá faltando com segurança é a tua esposa e agora precedente. A gente fez um episódio e eu expliquei um pouco sobre Gaslighting e a gente precisa refazer um pouco porque isso aí é um termo que tá na moda, os caras falam do Trump e do Bolsonaro e o Gaslighting é um fator gigantesco, né, essa manipulação de como você manipula o assunto ou a pauta. Mas quando ela chega com insegurança, quando ela chega com esse tipo de ciúme e esse tipo de comportamento, eu já vou dar a dica pra ir pro extraordinário de como eu lido com isso aí e a questão do precedente. É inadmissível, inadmissível esse tipo de insegurança. Eu entendo que aqui... Dela ou dele? Por parte por parte dela, dela, pra ela agir com ciúmes. Se você vai lá... E assim, isso a gente tá falando, D.A., calibragem e você, claro, não indo todo sedentão dando em cima das amigas dela. Mas se você é só gentil com uma amiga dela, de repente ela surta com ciúmes, meu irmão, você tem que colocar uma linha na areia. Se é a primeira vez, já tem que colocar, matar na raiz. Matar na raiz. Falar, ó, assim você não se comporta. Esse não é um comportamento que eu vou admitir. A gente falou disso em qualificação. E você não admite isso. Você põe a linha na areia, até falar pra ela, não precisa ameaçar, falar a próxima vez que isso acontecer, né, 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 né. Mas você tem que... Isso é coisa de reativo. Exatamente. Mas você tem que dar a entender com toda clareza que isso é um comportamento indesejado pra você. Isso é um comportamento de baixo valor pra você que você em momento nenhum pensa em cometer um ato de infidelidade que é a natureza da insegurança dela, que você não tava de olho na mulher, na amiga dela ali e que, cara... Você já se ligou na bola de neve, né. Exatamente, é. Porque vira uma bola de neve. Principalmente com o comportamento dela. E ele falou de avalanche, né. E imagina, meu extraordinário aos mestres com carinho, que essa avalanche daqui a um ano se continuar... Se vira tsunami, né. Se vira o pior desastre natural que pode acontecer na sua vida. ou você mata a questão já, imediatamente e sempre com conversa e respeito... Mas sabe o que é foda, D.A.? Ou fica complicado. Sabe o que é foda? Aí eu posso jogar uma pedra na nossa sociedade e tu pinica aqui. Porque aqui a gente tem, claro, infidelidade... O senhor não vai denegrir a imagem do Brasil neste feedback like a strain. Mano, eu fazia um som com os caras e a gente fazia um metalzinho lá, um stoner metal lá e tal. E acabou a banda, isso já há uns anos atrás, que o meu baterista foi morar numa cidade, cara. Ele falou lá, Santa Terezinha da Margarida do Oeste, no interior de Santa Catarina. Quando eu falei com ele, tipo, uns dois anos depois, ele voltou pra São Paulo pra vir aqui fazer algumas coisas, cuidar de umas tralhas, aí a gente se trombou. E eu cheguei pra ele e perguntei, mano, e aí? Qual que é da mulherada de lá? Que, claro, a gente é sempre perguntando. A gente falou disso até falando do Arthur Duval, né? Falando, pô, quando a gente vai viajar, a gente quer saber como são as mulheres de lá. Normal, natural. E ele, sabe o que ele chegou pra me relatar? Falou que sabe qual é o crime mais, assim, o maior crime, a maior demográfica, o maior número de crime estatístico da cidade é de mulher matando o marido. Porque o maridão vai lá, pula a cerca, tá comendo a outra e tal, e ela vai lá e, né, esfaqueia o cara, fuzila o cara, alguma coisa assim. Então, Isso a Globo não mostra, hein? Isso a Globo não mostra. Não, mas peraí, 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 eu posso argumentar e dizer que a Globo mostra sim. Porque você pega a novela, eu acho que o personagem daquele cara dandy, safadão, cafajeste, Mas aí você está falando a parada indireta. Indireta, é. Que aí muitos patrulheiros e patrulheiras vão chegar e falar assim, ah, mas, e o tal coisa, mas, e não sei o quê. Tem nesse exato momento gente falando, mas e o Ramones, e os caras do Ramones, e não sei o quê. Você toma cuidado porque é muito complexo isso. É, mas aí a dica fica não só para o extraordinário, mas aí para os mestres com carinho, que, mano, você não pode, qual que vai ser a diferença entre você colocar linha na areia e não admitir esse comportamento dela, ou de você ser um moleque safado que vai usar do gaslighting. Porque assim, o gaslighting, quando ela chega com insegurança e ciúmes, você tem que cortar o mal pela raiz. Porém, se você está ali comendo a amiga dela e ela vem com suspeitas, ciúmes, insegurança, porque ela percebe que você agiu de uma forma diferente, deu uma brecha, e você fala, eu não vou admitir esses ciúmes, esse tipo de insegurança. Enquanto você está comendo a amiga dela, que valida totalmente a insegurança e os ciúmes dela, aí, meu irmão, você não passa de um verme sem pegar e jogar pedra em ninguém porque eu já fui esse verme. Só que a gente ensina aqui para o extraordinário. Mano, valor social, você quer sair com várias mulheres? Deixa isso aberto, seja honesto, seja honesto consigo primeiro e seja honesto com as suas parceiras que você sai com outras. Não precisa sair mostrando. Mas aí, no caso, não parece que é. Ele parece que é um marido preocupado com o relacionamento dele, buscando fazer o melhor para ele e para a esposa. Não admita esse tipo de comportamento, não parta para o conflito com ela, você conflitando, mostre que é um comportamento inadmissível, abrace-a, né, ambos, literalmente e figurativamente, e dê, não dê asas à insegurança, mas valide que você entendeu o que ela está falando. Fala, talvez, que você vai procurar ser um pouco mais reservado, mas, cara, isso aí é uma coisa que se você está sendo bem socialmente com os amigos dela, você não precisa mudar nada. ela que precisa mudar, mas não bate de frente com isso aí. Valida ela, mas explica que ela não precisa ser insegura assim. Fala para ela que é um pouco broxante ela ser insegura assim, provavelmente ela vai querer ser sexy, ela quis ser sexy naquele dia, ela quer ser a tal, então ela não vai fazer coisa que vai te broxar. Simples. Vamos lá, casaram-se, legal, por pressão, ou por vontade, ou porque eles perceberam que o amor entre eles floriram, né? Mas isso também é relativo também, né? Vai ser sempre relativo, mas onde eu quero chegar é conheça o seu parceiro, conheça a sua parceira, vá trocando ideias gradativamente, todos os dias um pouco, não toda hora, não sufoque as pessoas, mas vá conversando, por quê? Porque você acaba conhecendo quem dorme com você, conhecendo quem vai te apoiar ou não no pior momento da sua vida, problema financeiro, problema emocional, problema de trabalho, pessoas, ou mulher, ou você mulher, um homem, quem vai te apoiar realmente na hora do vamos ver? porque a gente teve um caso bem complexo lá em Brasília essa semana. Saiu na G1 e tudo, né? Mas saiu no Brasil inteiro! No Brasil inteiro! Porque o caso é curioso, envolve inclusive a agressão por parte do marido traído, né? Aí no caso é o oposto, né? Para resumir, você sabe muito mais do caso do que eu, eu não entrei nessa seara, mas parece que a mulher traiu o esposo, o marido, com um sem-teto, um mendigo. Pelo que mostrava nos vídeos, estava lá o carro balançando ali, pelo jeito, logo um pouco na frente de casa, um pouco ali, meio que na esquina de casa, lá na esquina, um vizinho viu, carro balançando os dois lá, viu que o carro era da mina, lá da vizinha, foi bater na porta lá, atendeu o marido, falou, tua mulher está lá no carro, lá alguma coisa, e foram ver na hora que ele abriu a porta, arrastou, a namorada dele estava lá com o cara, eu acho que assim, a parte do sensacionalismo é em cima das palavras do sem-teto, mendigo, usaram, né, essas palavras em reportagens. Isso é natural do gaslighting, o gaslighting é justamente isso, é você, puxar um assunto e transformar aquele assunto no mais importante daquele momento ou da semana, sei lá o que, não o aumento dos juros do copom. D.A., é assim, ele funciona como gaslighting, porque realmente é um pouco sensacional quando a gente pegar e olhar assim no espectro do que é a nossa sociedade, o que são relacionamentos, quais são as expectativas que a gente põe em cima de nossos parceiros e parceiras. Se você chega lá na casa da tua mina, oi, querida, cheguei, abre a porta, aí de repente vê ela lá com um cara na cama, tá, é uma indiscreção, é terrível, caralho, dá aquela coisa, aquela tristeza da infidelidade, enfim. Só que imagina você abrir, não só ela tá com um cara, mas o cara é um mendigo. Sei lá, alguma coisa em relação a valor social acontece aí. D.A., no treinamento, você me filmou aqui, fazendo treinamento lá na Escola da Paquera, toda a gente tá reformulando ele, mas D.A., no treinamento, quando a gente fala de valor e fala de reatividade, é exatamente essa questão que eu coloco e eu uso uma figura que é o mendigo, que nem o Tolstói, ou o Dostoiévski, que usa o do mendigo ali, quando falando sobre economia e tudo, falando sobre valor social, realmente. Vamos lá. O pessoal briga no trânsito e a gente fala que, como o pessoal, é reativo, é emotivo, não usa lógica e não usa o raciocínio. Basta você ficar numa esquina e ver os caras vai tomar no cu, me fechou, tomar no cu você, os caras descem do carro e começam a trocar murro no trânsito. Só fazer um parênteses, aqui em São Paulo, capital, cada um tem o trânsito no seu município, na sua cidade. Cada um tem o teu... Não, mas eu posso dizer que até no lugar mais paz e zen, no interior, prainha, num vilarejo, se chega um cara, você tá lá no bar tomando, você não tá tendo o seu melhor dia, você tá tomando uma cerveja no bar só pra descansar, alguma coisa, aí entra um folgado no bar, começa tal, não sei o que, ele olha na tua cara e manda você tomar no seu cu mesmo, é capaz de o cara, né, se revoltar, querer arrumar briga, querer dar um murro na cara dele, tal, alguma coisa assim. Aqui em São Paulo, né? Não, até no interior da vida, pecheirada, a gente não ouve da pecheirada. Peraí, eu já ouvi muitas histórias no Nordeste, onde pessoas furam a fila e acabou, ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Por isso que eu tô falando que aqui em São Paulo as pessoas xingam no trânsito, vão pra cima, fazem todo tipo de barbaridade. Mas a furar fila e ninguém falar nada também ocorre aqui em São Paulo. Então, é, os dois. Mas é com menos frequência. É com menos frequência. Você frequenta locais, você sabe do que eu tô falando. Sim, sim. Primeiro que não tem essa cultura de furar fila, por exemplo, em locais públicos como supermercado, meu irmão, foi um dia desse. A galera tava enfileirada ali do lado de fora da porta do metrô e chegou o cara lá. Zé Trabalhador mesmo. Chegou, pá, não sei o que. Chegou, furou. Eu vi, ninguém falou nada, ninguém falou. Que horas? Não, era a hora do rush. A plataforma bombada, mas todo mundo ali na fila. Eu cheguei, dei um tapinha no ombro dele e falei, ó meu irmão, sabe que você furou aqui, tem que ir lá atrás, filhão. Que tal, não sei o que. Ele olhou, não falou nada. Ele achou ruim e foi lá pra trás. Tranquilo, claro, ele tá no erro. Mas o que eu ia dizer é a questão de assim, essa necessidade do seu sangue ferver e de você ter que reagir, você ter que partir pra brigar com alguém, geralmente tem a ver com o valor social. Você querer brigar com alguém porque você se sentiu desrespeitado, por exemplo, uma questão assim, você se sentiu desrespeitado, tirado, e eu vou quebrar a cara dele, geralmente tem mais a ver com o valor social do que tem a ver com o ato. Porque se um cara chega e xinga a tua mãe, xinga a tua mulher, fala que você é um viado e manda você tomar no cu, é capaz do seu sangue ferver e você brigar. Eu não tô falando assim, você é DEA, mas talvez não, talvez sim, mas enfim, você é extraordinário. Agora, se um mendigo, lá do outro lado da rua, xinga a tua mãe, xinga teu pai, cara, te xinga das piores coisas do mundo, manda você tomar no cu, você vai atravessar a rua e tretar e rolar no chão com o mendigo e brigar com ele? Não! Você tá dizendo que o... É uma questão de valor social, porque você valoriza a opinião do cara do bar ou do cara do outro carro no trânsito ou de quem tá na fila ou de quem tá na situação social porque ele é seu igual social. Sim, mas e se não fosse um mendigo e fosse um de nós dois, por exemplo? aí você se sente... Não, a questão é, você acha que realmente o marido ia... Não, ele ia quebrar a cara de qualquer um. Ele ia quebrar a cara de qualquer um. Não, eu tô falando do bombástico, eu tô falando da manchete, do gaslighting, do lance do sem teto. Então, ele choca um pouco porque é sem teto, porque a gente já é treinado, é habituado a enxergar o mendigo, desde Dostoiévski, cara, o mendigo como ser uma pessoa de um valor muito baixo na sociedade. Então, ah, então ficou bombástico. D.A., eu acho que é uma questão muito simples. Você lembra do meu Jardim Secreto? Você chegou a ler ele? É, eu cheguei a pegar uma cópia em português, que é meio esquisita. Meio Google Translate? É, tem que ter uma leitura mais calma, mais paciente. D.A., algumas coisas eu peguei sim e muito a gente já conversou. Já conversou, a gente falou sobre o... Não espantou em nada na hora que veio a notícia. Não espanta em nada, vai. Só espanta quem realmente ainda não conheceu a história da Nancy... Nancy Friday. Nancy Friday. Quem não conhece o universo feminino... Sexual feminino. Mesmo ele sendo infinito, dá pra conhecer muita coisa do universo sexual feminino. No mínimo, você tem que conhecer o que é menstruação feminina. No mínimo. Então, se você não está atento a essas situações que ocorrem, se você ainda acha que a sua mãe não transou nunca que a sua mãe é virgem... Exato. Então, peraí, você com certeza falou... Nossa, a mina deu pra um mendigo! Meu Deus! Mas, D.A., eu acho que você trouxe a vertente, o viés, melhor possível. Pensa nas nossas mães, nas nossas irmãs, nas nossas primas, nas nossas avós. Porque são mulheres também, são mulheres assim como a mina que estava lá com o mendigão. A questão que a gente fala de observar e entender um pouco mais da sexualidade feminina é exatamente o que você falou. Não espanta e nem um pouco, não espanta em nada. Porque, cara, mano, você não precisa... Você sabe o que me espantaria nesse caso? Se fosse com um bicho? Não. Eu me espantaria ter uma notícia mulher é pega em flagrante com um mendigo pelo marido, mas o mesmo perdoa os dois. Então, é... Tá vendo como foi a sua reação? Só que ter falado isso e você falou assim, nossa, mas... Isso me chocaria, meu, ver o cara, o marido traído tendo um... Uma mente aberta. Uma mente aberta e uma ação de perdão, tá ligado? Mas não... Mesmo que não tenha que pedir perdão pela situação... A ação de esquecer e perdoar, eu acho que não seria tão chocante, não. E eu acho que existe uma possibilidade, até probabilidade... Mas foi agora, hein? Não, eu vou brincar com isso. Existe a probabilidade, possibilidade, e é bem provável que daqui um ano esse cara ainda tá com essa mina, tá ligado? Apesar dessa indiscreção. Então, talvez não... Talvez esteja. Talvez esteja, Porque se ele termina com ela, é por causa da insegurança dele e da vergonha dele. Mas aí... Mas, ó, eu tô falando... Eu tô esquecendo do fator eca. Eu tô olhando assim que tipo, cara, eu... Sem querer ser tão politicamente incorreto assim, mas eu ando na rua aqui em São Paulo e, pô, você cruza os mendigos, você vai lá dar uma moeda pro cara e tudo, você não quer... Você quer dar moeda assim pro cara, né? De largar na mão dele. Você não quer... Assim, né? Eca. Aí tá lá tua mina fazendo muito mais do que aí encostando na mão dele, tá ligado? Não, por isso que eu espantaria ouvir que o cara simplesmente viu e pegou. Mas, ó, sabe aquele ditado do lavou tá novo? Não vejo outra situação. Ah, lavou tá novo. Então tem coisa que você lava e não sai, tá ligado? Mas é... E principalmente quando tá na cabeça nossa. Interessante o que você levantou, porque em nenhum momento eu quero entrar nos méritos do porquê a mulher fez aquilo. É, não. Isso é só com ela, né? E numa parte que eu li de matérias e confesso foi a linha fina, né? Que a segunda a segunda manchete tem a manchete principal e aí normalmente tem em itálico ali a linha fina, né? Sim, sim, sim. Que é o subtítulo. Tem subtítulo. Li que ele deu um depoimento marido falando que achou que a mulher estava sendo estuprada e não que estava tendo por consentimento. Estava ali por pura vontade, né? Então, a gente nunca vai ficar sabendo exatamente as situações. Mas eu queria pegar também em cima do que você falou sobre possivelmente eles estarem casados daqui a um ano. Não sabemos. Sabe por quê? O tamanho, a proporção desse caso passou de qualquer limite que a gente possa imaginar. Então, vem pressão para tudo controlado, brother. Não tem com a hashtag do Vino, brother. Não, e assim, ODA, eu não quero também excluir, eu não vou ser hipócrita aqui e eliminar o fator ECA. O fator ECA, eu acabei de falar. Pô, cara, eu sinto pelos sem tetos e, cara, adoraria fazer mais trabalho voluntário e ajudar pessoas que estão nessa condição. Mas, entre, tipo, beijar a mina sem teto lá, não vou, não vai. Ela fazia trabalho voluntário e mostraram algumas fotos desse cara com ela e não em um contexto de relacionamento, em um contexto de trabalho de voluntário mesmo, coisa lá de Instagram e tudo mais. E, assim, a fantasia dela ou o porquê dela ter feito isso estão jogando todo tipo de coisa. Estão jogando doença mental, a gente acabou de jogar aqui que, cara, fantasia sexual pode ir. tem muito especialista por aí, né, brother? Vamos lá, igual tem especialista que fala que o Putin é louco e são especialistas também, tem muita gente falando da questão da hipergamia feminina. Tá na moda falar de hipergamia. Ah, cuidado com a hipergamia feminina. Mulheres, elas são hipergâmicas. É interessante que eu acho que a metade de quem fala isso não deve nem entender o que é a questão de hipergamia, o que exatamente isso é, do que isso se trata. Muita gente está falando que é um mal social que a gente vive hoje, que, ah, mulherada, liberação, é, porque a liberdade é feminismo, as meninas estão dando o mesmo e quando quer dar e dar, cara, e assim... Elas nunca deram? É, nunca deram, exato, não é ideia. E estão misturando conceitos de promiscuidade, conceitos de talvez sexualidade indiscriminada, que seria promiscuidade. o começo desse feedback, não misturem as coisas, galera, estudem, estudem tudo que te cerca e que te interessa. Está aqui, na estrada com os Ramones. Por muita gente, primeiro, não sabe por que é que veste a camisa do Ramones e, segundo, muita gente não tem ideia do que realmente foi o movimento punk e sempre fica com pechas. E aí, é essa pecha que você, por exemplo, acabou de levantar. Mas isso que você está falando, por exemplo, na questão do fenômeno do Ramones é uma das melhores. Você conhece a história do canguru? Canguru. Canguru é basicamente isso. Na Austrália. Na Austrália. Quando os ingleses chegaram lá na Austrália, eles desceram alguns... Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí na Austrália. Que fizeram a expedição. Eu não sei se essa história é vera, mas ela demonstra exatamente qual que é a questão. Que foi um partido foi lá pegar um nativo. Sequestraram um nativo pra ajudá-los a fazer o reconhecimento dessa nova terra descoberta. Acharam um aborígene lá, pegaram o aborígene, raptaram ele, trouxeram ele pro navio pra levar ele por essa expedição pela Austrália. E eles pegaram esse cara, eu acho que lá no leste da Austrália ou no oeste da Austrália, e atravessaram o país. E quando chegaram em algum lugar, a expedição, esses ingleses, viram esse animal. Um animal que nunca viram em lugar nenhum da terra. que ele pula, tem orelha de coelho, parece um cachorro, duas pernas e tal. E eles chegaram e perguntaram pra esse nativo. E perguntaram pro nativo, que animal é esse? Como chama esse animal? E o nativo falou canguru. E na hora, eles falaram, então tá certo, o nome desse bicho é canguru. Sabe o que canguru significa? Pra aquele nativo, que era de uma parte da Austrália, que não existia esse bicho, a palavra canguru significa eu não sei. Então, todo mundo vai no eu não sei. E a história real de quando, eu acho que o Marquês, quando ele chegou lá nos Astecas, foi o cara, o conquistador que chegou lá no México, Gutiérrez, foi o Pizarro no Peru, enfim, acho que é Marquês. Quando ele chegou, chegaram lá na península de Yucatán, foram lá, raptaram, mesma coisa, raptaram um nativo, um Asteca, um Maia, trouxeram pra Caravela, perguntaram pro Maia, como é o nome dessa terra? E ele falou, Yucatáctubanã, que ele falou basicamente, não sei o que você tá falando. Aí eles falaram, ah, é isso, então aqui essa terra agora é o Yucatán. E as pessoas vão, passam, milhares de visitantes vão pra península do não sei o que você tá falando. Então, essa má compreensão é gigantesca, ambas histórias estão lá no sexo no início, aonde a autora até chega e fala, eu um dia fui pra uma festa, e tavam falando sobre música e chegou uma mulher na festa, isso nos Estados Unidos, chegou uma mulher na festa falando, meu, eu adoro os Beatles, a minha música favorita é Hey Dude. Então, tipo assim, vamos lá. A gente, até as coisas que a gente acha que entende que tá na cara, às vezes não é bem assim. Esses negócios de hipergamia, tem muita baboseira rolando aí, palavras, definições, muita baboseira, especialmente comunidade Pua, comunidade Minguito. Vamos falar sobre biologia? D.A., você consegue comer 10 mulheres num dia? Hum, com a idade atual? Não, vai, até com 19, eu tô falando de 10 mulheres, dá prazer, bateu o negócio ali mesmo. A partir de 19 anos até agora, 42. Virou 9, 8, cada 5 anos que passa é uma menos, você consegue. Esse é o fato. Assim, mano, eu imaginaria que, cara, dá prazer pra mais de duas mulheres, pra uma, tem cara que já não tá mandando bem, já não consegue fazer. Você tá falando de dar 10 bombadas com mulheres diferentes, 10 mulheres diferentes pro dia, ou relacionar-me com 10 mulheres, não por dia. Não, porque a bombada é relacionar também. com certeza. Mas vamos falar sexualmente, comer 10 mulheres no dia, é possível. Não dá. E numa hora, dentro de uma hora? Bom, mas vamos lá, a mulher, ela consegue dar pra 10. Ah, em uma hora. consegue. E isso é uma doença que é hipergamia ou isso é simplesmente fatalismo da nossa condição biológica? Né? Simplesmente assim. Se dá vontade e tem condições físicas por que não? Não, sem falar que quando você entra num X Vídeos, num You Pony, os tipos de vídeo que estão ali, dentre os tops ali e dos mais assistidos são vídeos de gangbang. E dificilmente um cara, um extraordinário, qualquer um aí, vai pegar, vai ver um pornô aí alguma coisa da hora e vai ver um gangbang e ver o gangbang inverso, onde tem 10 mulheres dando pra um cara, né? O sortudão. Não, a maioria quer ver mesmo é 10 malucos, 50 malucos com uma mina. Então, isso é hipergamia? Cara, qualquer mulher aguenta isso. Não significa que ela quer. Como muitas mulheres, quem lê o Jardim Secreto, muitas mulheres devem ter uma fantasia de ser, meu, de ser comida por um sem teto. Eu não vou chegar e usar a palavra normal, mas vou usar a palavra que é comum. Então, vamos lá, pra desmistificar essa questão e também a questão de estão jogando isso, ah, hipergamia, é por isso que a mina tá lá dando pro mendigo. Cara, eu acho que não tem nada a ver. uma questão de falta leitura, falta leitura. Eu acabei de citar dois livros aqui que se você quiser entender como funciona a sexualidade, não só a humana, mas muito mais a feminina, Meu Jardim Secreto da Nancy Friday e Sexo no Início do Christopher Ryan e Cacilda, esqueci o nome da doutora. Eu vou mais além. Eu acho que não falta apenas leitura, mas falta, além da leitura, falta estudo. Quando eu falo estudo, não é somente você pegar um livro e ler. Palavra uma atrás da outra. É o mínimo que você tem que fazer é ler livros. Você tá dizendo refletir em cima da leitura, ver como cai, por exemplo, nesse caso. Estudar, brother, você trazer elementos de outros lugares, por exemplo, trazer elementos da filosofia, trazer elementos da sociologia, da história. Não, mas peraí, cada um faz seu tempo. Não dá pra abraçar tudo ao mesmo tempo, igual você falou do lance das mulheres, não dá pra pegar 10 mulheres no mesmo dia ou manter 10 mulheres ao mesmo tempo num relacionamento, assim como não dá pra ler 10 livros num dia, ainda mais livros de 500 páginas. Isso é óbvio. Mas quando eu tô falando de estudar, quando eu tô falando de estudar, eu sei que você não gosta da linguística. Não, mas se liga, quando eu falo de, quando eu quero falar de estudo mesmo, correlacionar, né? É você investigar aquilo que lhe é oferecido e não simplesmente você mastigar um pouco, engolir a seco ou não e achar que aquilo vai ser a coisa tácita da vida. Sim, sim. E isso em todas as situações. Vamos lá, a gente tá nas portas de mais uma eleição. 2022, ano de, aqui no Brasil, ano eleitoral pra presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Isso, o que você tá falando aí é quase terrorismo dela. São cinco cidadãos ou cidadãs que a gente vai ajudar a colocar lá no congressinho nacional, lá nas câmarazinhas de deputados, de vereadores, assembleias legislativas e tudo mais. Nós estamos às portas e aí a gente tem um monte de plataformas aí pra nos trazer comunicação. Desde veículos tradicionais até plataformas WhatsApp, Telegram, a Rússia já tem um novo lá pra população porque baniram o Instagram, baniram o não sei o quê, mas comunicar-se ou pelo menos chegar até as pessoas não é nada difícil. isso quer dizer que o seu WhatsAppzinho, o teu Telegramzinho... Não é fonte de notícia. Principalmente... E não é conhecimento. Principalmente o quê? A avalanche de informações que vão ser informações mais desinformações. Ah, o mundo tá triste, o mundo tá triste. O mundo tá podre. Tá podre. Analistas políticos, todo mundo falando um consenso internacional que o Putin é louco. Eu falo, putz, o povo tá retardado. É falta completa de estudo, que é o quê? Mas isso é entre as pessoas mais estudadas, entre aspas, né? Entre aspas, porque... Sim, porque falta pelo jeito, né? No lance... Não sei se falta, sabe por quê? Muitas dessas pessoas estão se fazendo de idiota justamente... Pra dar ibope, né? Não só pra dar ibope, mas pra sugar a mente das pessoas que não estudam. Então, se você tá recebendo um WhatsAppzinho falando mal do atual governo ou do governo anterior... Não, mas isso aí é fácil, né? Falar mal dos nossos governos dá pra falar de todos, né? Quase igualmente. Falar mal não é difícil. Assim como falar mentiras também, não é difícil. Ah, também não é difícil. Assim, quando eu falei de mentiras, não tô querendo dizer que... Que qualquer coisa ruim é mentira. Mentiu. Mas vai buscar fundo, né? Vai buscar fundo, porque... Se te falaram que o punk rock é uma coisa do capeta, do demônio, nossa senhora... Pera aí. Tem muita coisa aí de... Que você gosta, extraordinário, extraordinário... Que tem lugar que falou que é do demônio também. É muito mais ligado com o demônio do que outras coisas. Ou seja... Igual esse negócio de vacina. Pessoal falando, eu tomo vacina porque eu tô no lado da ciência. Ah, é? Mas porém tem ciência que tá provando pesquisas que são o contrário, que fala que é nocivo. Tem muitas situações aí que cabe... Ciência. Fala pros dois lados. Você pode tomar partido pra essas situações desde que você tenha entendimento e conhecimento do assunto. Com certeza. Então adapte a sua vida às situações. Isso aí, Dan. Ao extraordinário, aos mestres com carinho, muitíssimo obrigado. Demais, né? A pergunta. Comece a conversar demais com a sua esposa e faça... A solução vai ser por aí, né? Faça com que o ambiente dessa conversa propicie ela desabafar também. Ela contar as coisas que ela está sentindo, os desejos que ela tem, porque a gente não quer, por exemplo, meu extraordinário, aos mestres com carinho e com ninguém que a pessoa tenha surpresas com os desejos sexuais da mulher. É igual a outra, né? E, D.A., eu acho que ele segue já uma linha muito boa. Fica só um aviso que ele tá mandando muito bem que as atitudes, os comportamentos dele ser esse cara social, gente fina, gentil, cara, e trabalhar muito bem o social dele e principalmente de entender que ele não tem por que pedir desculpas, tá cada vez menos suplicativo, então tá indo muito bem. E fica a ressalva gigantesca. Seja cada vez um cara mais generoso, mais gentil, mais bem ajustado pra você ter que cada vez pedir menos desculpas na vida, né, D.A.? Correto, meu querido Eduardo Ross. Muitíssimo obrigado ao Extraordinário, aos Mestres, com carinho. Sim. Nos deixou muito felizes essa explanação. Opa, com certeza. Porque o que a gente quer é que vocês... Compartilhem! Não, calma, você é muito apressado, Jovem. Calma. É que eu tava segurando. Não, o que a gente quer é que vocês não só ouçam o que a gente fala, não apenas assistam aos vídeos no www.likeustraining.com.br Lá a gente tem o nosso canal, o link pro nosso canal no YouTube. A gente não quer que vocês simplesmente ouçam ou leiam as coisas ou vejam e passe pelo seu cérebro, pelo seu ouvido e sai pelo outro lado. E isso, você acaba não pegando principalmente as essências que a gente traz aqui. E a gente colocou já isso, né, Dede? Como você consome material, como você assiste um filme, como você ouve uma música. E vamos falar cada vez mais, mas antes de compartilhar, eu quero que os nossos extraordinários e extraordinárias saibam que o melhor é ouvir e tentar ser melhor a cada dia. Com certeza, com certeza. A gente faz o programa pra, exatamente, eles pegarem essa informação e conseguir aplicar na vida da forma mais direta possível pra realmente ser cada vez mais esse extraordinário que a gente está falando. Pra isso também, a gente faz esse programa gratuitamente e a gente pede, vai lá, Dede, chegou a hora. Compartilhar isso. Compartilhar. Compartilhe o programa, compartilhe com todos os seus amigos, seus inimigos também, todos que você ama e que não amam, pessoal da família, tudo. Um abraço aí aos mestres com carinho que mandou muito bem na pergunta. Um abraço de novo pra Foz do Iguaçu, pra todo o sul do país. Pra todo mundo, pro mundo também, né, Dede? E aí, já que estamos falando com todo mundo, muito cuidado, principalmente, com as porcaria que estão circulando por aí, principalmente na internet, a gente já sabe. Cara, é interessante a gente pegar e dar uma aprofundada, a gente pode ler e falar sobre isso algum dia, a questão da hipergamia, mas, cara, vamos tomar cuidado com esses termos que estão sendo jogados pra lá e pra cá o tempo todo. termos da moda, porque, né, não é por aí que você vai ser um cara mais bem ajustado, né, não, D.A.? E fica um abraço aí pra todo mundo e, D.A., só essa, porque tem uma pra mandar? É, eu tenho um abraço e um valeu a todos, até o próximo Feedback Lust. Então tá certo, até semana que vem aí pra todos, até quinta que vem e lembre-se, se quiser que essa mágica aconteça pra você, faça o seu melhor pra aplicar o que você aprende aqui. Boa semana. Boa semana.